Música Olá pessoal, eu estou aqui na feirinha de rua da rua Anima, já já eu mostro o movimento aqui pra vocês, olha o movimento da feirinha aqui eu estou com a banca aqui, olha com os vestidos aqui, aqui está o contato está 40 ciganinha amiga ela passou aqui pra mim que é forrado, o vestido está 40 reais o de alcinha está 35, em viscose forrado e esse outro macacão, 40, esse azul marinho é macacão não, esse é amarelo, vestido esse é vestido e o casaquinho essa aqui já está 25, não, o macacão vende bastante e o macacão, quanto? 40 reais o macacão, e a jaquetinha é 25, olha a branquinha está muito fofa tá muito bonito pessoal, está legalzinha as peças delas aqui, esse casaquinho veludo tem isso aqui olha, na promoção 25 reais, eu já mostrei o whatsapp dela pra vocês aí, deixa eu focar rapidinho, você faz correio amiga? só faz ônibus, só faz ônibus pessoal, então fica a dica aí na rua Anima, já chegando aqui na Valtier, em frente aqui olha, no shopping Canindé de esquina aqui, tá? continuando aqui pessoal, na rua Anima, eu achei esse macaquinho aqui olha, está bem bacana, quanto amigo? 35 35, olha, ele tem um certo brilho, qualquer peça, amigo? qualquer peça é 35 é tamanho único, né? é qualquer peça, 35, macaquinho, paca, é tamanho único, vai ter opção de cores, né amigo? tem bastante aqui, opção de cores aqui, olha, cadê o seu contato amigo? você saiu de lá? não aqui está o contato dele, olha, você faz correio? faz faz correio? olha, a dica aí pessoal, ele faz correio nossa, quanto é aquela blizinha? pessoal, eu saí da rua Anima, e aqui de esquina, olha, eu encontrei essa banca aqui, que está maravilhosa pessoal, olha isso aqui, eu vou falar o preço pra vocês perguntar se ela tem tamanho, se ela tem opção aí de estampas, olha isso aqui, tudo isso é uma banca amiga, que banca maravilhosa hein? quanto tá as bluzinhas? 15 reais 15 reais pessoal, é bluzinhas em viscose, né? socialzinha aí, olha, bem bacana, em viscose com várias estampas, você vai ter numeração? PMG e GG PMG e GG pessoal, ela vai ter numeração aqui dessas bluzinhas, já é coleção verão né amiga? já é coleção verão, olha isso aqui, e essa é quanto tá amiga? 18 reais 18 reais as bluzinhas são em viscose e a saia amiga, são em que tecido? bengalinha olha isso aqui gente, muito fofa aí são quanto a saia? 18? 18 e vai ter tamanhos? PMG e GG pessoal, e além disso ela vai ter aqui olha, opção aqui de estampas, olha isso aqui gente você faz correio amiga? a partir de quantas peças? formada no ônibus só faz ônibus pessoal, só ônibus pra vocês que moram aí mais distante, ou tem que vir aqui, ou ela envia pelo ônibus sai ônibus de excursão? sim ônibus de excursão pessoal então, muito bacana aqui a banca, e é uma banca bem grande aqui, eu saí ali da rua Ânima eu entrei aqui no comecinho aqui na avenida Valtier não, na rua Ties na rua Ties no começo da rua Ties tá? bem no comecinho tem muita opção aqui olha muita opção é isso aí pessoal, continuando aí na caçada pessoal e vão deixando o like aí pra mim vão se inscrevendo vocês que não são inscritos tá? estão rumo aí aos 100 mil compartilhe o vídeo com seus amigos tá? com a família vamos continuar aí na caçada gente, continuando aqui na rua Ties eu achei uma banca aqui olha, bem bacana mostra os biquinis pra ela Dian você montou né? não é um conjunto, é uma blusinha em tule? isso em tule entule a calça isso, a calça é camuflada no lurex camuflada em lurex mas no lurex é difícil de achar tá? 3 por 100 reais 3 por 100 tá? nós já entramos com os biquinis da Louis Vuitton também 3 por 100 a calça e a blusinha 20 reais o tule e essa daqui também também 20 reais o tule e a calça a calça jogger a calça jogger de renda 3 por 100 reais 3 por 100 isso e essa aqui também também as militares também 3 por 100 legal gente olha isso aí a jardineira todas as cores 40 reais a jardineira em bengaline em bengaline bengaline legal isso aqui gente a banca está muito bacana e aquelas calças ali? aquelas calças ali são de linho fino 3 também por 100 toda linha de calça jogger 3 por 100 reais olha aí pessoal muito bacana os biquinis da Louis Vuitton também e vai ter aqui opção aqui de cores né? é você tem tamanhos tem tamanhos tem tamanhos PMG e ZG? PMG só até PMG do P ao G isso qual os biquinis que você falou da? da Louis Vuitton ah da Louis Vuitton 10 reais e aquela coleção ali amigo? olha lá grava olha pai T pai T sainhas 25 sainhas 25 topinho 20 topinho 20 a barraca aqui gente é muito bacana é aqui na rua Chess conjunto 55 conjunto 55 é em corinho né? corotológico corotológico muito bacana PMG tudo tem por tamanho muito bacana vai ter cor de tamanho legal gente muito bacana olha isso aqui gente tem variedades aqui na banca né? mais de 50 modelos de bode qual a faixa de valor do bode? qual a faixa de valor do bode? 25 25 e é sainha sainha 15 shorts 20 as calças as calças todas 3 por 100 paitê, couro, bengalinha essas calças são todas 3 por 100 ele tem instagram já vou mostrar aqui olha pessoal tem dois instagram tem dois vou mostrar os dois olha isso aí gente com muitas dicas aqui muita coisa bacana isso aqui são os bodes com várias cores olha isso aqui gente que bacana bodes com várias cores isso vai ser tamanho único amiga? é tamanho único mas tem bode que veste até o 46 mas tem bode que veste até o 46 muito bacana gente muito bacana aqui a barraca é uma barraca grande tem muitas opções aí eu já mostrei o contato para vocês ok pessoal e continuando aí na caçada pessoal continuando aqui na rua Tis eu achei aqui olha uma banca com uma coleção aqui infantil muito bacana quantas são as brusinhas amigo? as brusinhas estão 15 no atacado 13 tá? 15 é em suede né? suede é em suede 15 no atacado 13 mas atacado é quantas peças? acima de 5 peças acima de 5 peças aí vai ter sainhas também corino a saia do Sire está 10 reais 10 reais a sainha em Sire pessoal olha isso aqui gente é só de saia é só de saia sainha aqui 10 calça Sire calça Sire 10 e em suede também 10 que é o conjunto? o conjunto 25 manga curta o conjunto manga longa 30 30 as blusas cropped 10 a blusa normal está 10 o casaquinho 23 olha isso aqui gente olha esse conjuntinho aqui que ele montou só o casaquinho é 23 23 conjunto 35 conjunto 35 a saia 15 a saia 15 em suede né? no atacado 3 acima de 5 peças no atacado 3 acima de 5 peças aí vai ter aqui olha gente olha isso aqui olha muita opção aqui de cores vai até que tamanho essas 8 anos maiores essas peças até 8 anos até 8 anos mais pra frente vamos ter 10, 12 e 14 por juvenil mais pra frente vai ter tamanhos maiores até 14 na próxima semana gente ele anotou o whatsapp dele aqui olha tá? até no meu cartãozinho ele anotou o whatsapp dele que ele está sem cartãozinho mas é isso pessoal a coleção está maravilhosa aqui umas peças bem bacana com muita opção aqui de cores você faz correio amigo? sim envia pelo correio? é enviamos pelo correio pelo ônibus olha aí ele faz envio pelo correio pelo ônibus pessoal fica a dica aí pra vocês as peças infantil aqui está maravilhosa ok pessoal continuando aí na caçada vão deixando o like e se inscrevendo aí no canal pessoal pra tá me ajudando gente continuando aqui eu achei aqui olha uma banca bem bacana aqui quantas bruxas amigo? é quanto? só esse modelo fala amigo o valor amigo ah 15 reais amiga 15 reais 15 reais bruxas em vistosa ele está pensando ainda sentindo aí muito ainda e aí as calças quanto tá amigo? 25 25 muito bacana gente essas calças aqui olha vai ter até que tamanho das calças? PMGGG PMGGG e as bruxas amigo? PMGGG igual amigo PMGGG e as calças? PMGGG não essas bruxas aqui você não tem GG né amigo? tem? tem não essas bruxinhas aqui é só é único? só tem tamanho M único aí sim amigo eu desconfiei e essa daqui? PMGGG essa aqui tem PMGGG e as calças também tá? aí essas são quanto? 15 reais amiga as bruxinhas e essas? 15 reais igual amiga isso olha legal gente olha aqui olha tem bastante opção aqui de cores aqui está o contato dele tá? aqui está o movimento da feirinha gente olha isso aqui olha é a famosa amigo olha isso aqui gente movimento Rua Ties olha aqui ok pessoal finalizando por aqui hoje deixando uma curtida aí no canal e se inscrevendo vocês não são inscritos tchau tchau beijo beijo